Fala meu povo, estamos de volta com o programa Aramira, eu quero agradecer você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook, agora olha só essa novidade que eu tô aqui, olha aqui ó, que bacana né, você tá vendo tem vários tipos de sapato, de tênis, pois é, são 6 dias de loucura no show dos calçados, nós vamos vender tudo mas tudo mesmo com 40% de desconto geral, a ordem é lipar o estoque e é tudo com 40% de desconto geral é desconto especial nos cartões, no dinheiro, meu povo, você não pode sair sem comprar, está tudo quase de graça de dia 26 ao 31 de dezembro, não é até, é 40, não é até, é 40, é 40% de desconto em geral, qual que vai ter? 6 dias, 6 dias de loucura no show dos calçados, vamos vender tudo, tudo com 40% de desconto geral a ordem é limpar o estoque, vamos vender até as prateleiras, é tudo com 40% de desconto geral e descontos especiais nos cartões, sem produtos abaixo do custo, está tudo quase de graça são 6 dias de loucura, de 26 a 31 de dezembro, não é até, é 40% de desconto geral show dos calçados, quem tem preço, tem tudo é, meu povo, e tem loja, tem a concorrência que diz que é de um jeito, mas não é que diz que é em uma loja, mas não, é só em uma única unidade, mas não é em todas as lojas da show dos calçados em Manaus estamos no centro, na zona leste, na zona norte, no DB da Ponta Negra e a mais nova loja que se encontra no Manoa venha fazer uma visita e conferir as promoções esses aqui, ó, são alguns desses calçados e desses lindos modelos que se encontram em nossas lojas tá certo então? show dos calçados, quem tem preço, tem tudo vem cá comigo vou pra cá com o Rui Mendes pra dizer pra você que eu vou trazer aquela matéria que eu prometi lá de São Gabriel da Cachoeira, onde 3 homens e uma mulher foram presos em uma embarcação com 13 tabletes de maconha, eu fazia cheirar tudinho cheirar a maconha não cheira, mas fumar, fuma quem traz informações é o Jackson Salva Terra, o homem das cachoeiras uma ação conjunta envolvendo policiais civis da delegacia especializada de polícia de São Gabriel da Cachoeira e exército brasileiro, prendeu em flagrante 3 homens e uma mulher pelo crime de tráfico internacional de drogas eles foram presos na comunidade rural de Icucuí Adrian Wilfred, de 34 anos, Diego Nazaré, de 33, Leopoldo Figueiredo, de 21 e Jarina dos Santos, de 33 foram presos em flagrante no porto do quarto pelotão especial de fronteiras após ancoragem da embarcação durante a abordagem e revista no local foram encontrados 13 tabletes de maconha no assoalho do barco eles foram indiciados por tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico de drogas e estão à disposição da justiça eu volto com você aí no estúdio é meu povo, não tá fácil, olha só o cenário vazio é meu povo, tá certo, programa ao vivo meu amigo, é esse mesmo já tô aqui com meu amigo Rui Mendes, amanhã tem confraternização na Casa do Baixão tá todo mundo aqui já no clima, já comprando a bisteca quero mandar um abraço pro Thiago Modesto que tá me assistindo pelo Facebook alô Thiago, a gente te espera na confraternização, meu parceiro é assim, olha só minha gente, quero agradecer a sua audiência você que me assistiu pelo canal 10.1 você que me assistiu também, tá pelo Facebook quero agradecer toda a sua participação nesse ano, 2019 é o programa, é a última sexta-feira de 2019, né Baixão? a gente já se despede dessa forma porque no próximo final de semana já vai ser 2020 então quero agradecer a sua companhia, a todos vocês que me assistiram pelo canal 10.1 pelo Facebook, vou falar de novo, tem que repetir mesmo, porque é motivo de muita gratidão nós chegarmos no ano de 2019 com essa audiência total, com a sua parceria e eu peço, sempre confie no programa na mira, porque nós somos aqui, ó, a aliança nós temos uma aliança com você aí do outro lado e somos o porta-voz de cada um de vocês que muitas das vezes não são ouvidos então se tiver denúncia, continua mandando pra cá pra gente se quiser ligar pra falar ao vivo, continua ligando pra gente e olha, 2020 tem muita novidade então fique tranquilo, não faça nada de errado e ande pela sombra, porque você pode ser o próximo a entrar na mira